A CIDADE DE GOIÁS Sou a prefeita, professora Selma Bastos, do município de Goiás, berço da cultura goiana, primeira capital do estado de Goiás, localizado no coração do Brasil, patrimônio da humanidade. Como é de conhecimento de todos, estamos enfrentando a maior pandemia do século, a Covid-19. Assim, a cidade de Goiás também está seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. E como é sabido, uma das características do povo goiano é o bem receber e prezar pela boa hospitalidade. Nesse sentido, peço a todas e a todos que neste momento de pandemia, adiem suas viagens. Nossos museus, bares, restaurantes, parques, balneários e cachoeiras estão todos fechados. Nossos hotéis e pousadas não podem hospedá-los. Conto com sua compreensão. Logo, logo, tudo isso passará e juntos estaremos de portas, janelas e braços abertos para bem recebê-los. Una-se a campanha da Unesco. Legenda Adriana Zanotto